Música Na tarde de terça-feira, dia 28 de agosto, alunos do primeiro e terceiro ano do ensino fundamental da Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Penha, acompanhados das professoras Gislaine Rosemary e da diretora Ana Paula, estiveram visitando a Câmara para conhecer o funcionamento sobre o Legislativo Municipal. A visita faz parte do projeto de educação fiscal que está sendo realizado na escola. Estamos iniciando na escola o programa de educação fiscal, então o objetivo era trazer as crianças para dar início a esse trabalho e para compreender como é que são formuladas as leis e todo esse processo de fiscalização e como são encaminhados os recursos lá para as nossas comunidades. As crianças foram recebidas pelo vereador Jean-Pierre, que fez explanações falando sobre as atribuições dos vereadores e outras informações sobre o Legislativo Municipal. A visita foi a convite dos vereadores Jean-Pierre e Aida Hofer. Os alunos conheceram alguns setores da Câmara, participaram de uma eleição simulada da mesa diretora e fizeram várias perguntas sobre o trabalho dos vereadores. E porque eu aprendi um pouquinho de tudo. Eu gostei por causa que já é a segunda vez e eu aprendi um monte de coisas novas. Acesse o nosso site www.agre.org.br Acesse o nosso site www.agre.org.br Acesse o nosso site www.agre.org.br Acesse o nosso site www.agre.org.br